Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Amores, hoje, mais uma vez, estou aqui para estar mostrando para vocês mais um trabalhinho, mais um vídeo, né? E hoje é um vídeo diferente. Hoje vai para mostrar para vocês a coleção das minhas revistas de pintura que eu tenho e algumas de crochê, tá bom? Vamos lá? Ah, desde já eu gostaria que vocês que não fossem inscritos se inscrevessem no meu canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com as amigas, tá bom? Bom, eu vou estar mostrando um pouco. Eu coloquei aqui no tapete. Olha, aqui é um pouco que eu tenho, é todas revistas. Lá tem mais dois tanto, aqui tem também. Ó, vou estar mostrando uma por uma. E detalhe, viu? A maioria são da Bia Moreira, né? Como eu falei aí no meu cantinho, que eu amo o trabalhinho dela, sempre eu estou seguindo os trabalhinhos dela, gosto muito dela. Ó, essa daqui é um pouco. Antigamente, quando eu via, sabe? Passava, via com uma revista dela, eu comprava. Nossa, às vezes era difícil comprar, mas eu tinha que ter. Tanto que eu gosto da Bia Moreira, ó. Amo os trabalhinhos dela, amo demais. Ó, tudo de pintura, viu? Tem algumas de crochê, mas essa daqui, que tá aqui no meu tapete, é de pintura. Ó, aquela ali, ó, é de pintura com crochê. Ó. Olha que lindo esse daqui, ó. Ó. Eu tinha mais revista, né? Mas aí eu doei um pouco. Ó. Aqui é uma, aqui é outra. É que a parra dando uma arrumadinha, né? Aqui na minha, no meu baú de revista. Eu falei, por que não mostrar, né? Mostrar pra vocês verem. Tanto de revista que eu tenho. E eu vou falar, guardo com muito carinho. Olha. É muita mesmo, viu, meninas? É muita, muita, muita mesmo. Às vezes tem uma... Tem umas que, às vezes, são repetidas, viu? Ó. É que era tanto. Ó. Se for pra me mostrar tudo, olha que linda essa daqui, ó. Ó. Olha que linda. Ó. É várias. Várias revistas. Ó. Não tem nem como eu mostrar. Ó. Essas daqui já não é da Bia. Essas daqui... Vou tirar, separar aqui pra mostrar pra vocês. Que essas daqui são de crochê, ó. Ó. Vou mostrar tudo certinho pra vocês. Ó. Ó. Essa, ó. De cesta. Crochê. Biquinhos. Ó. Crochê. Crochê. Eu vou passando rápido. Porque é muita revista. É muita. Olha esse aqui, que lindo, ó. Esse é um jogo de banheiro. Olha que lindo. Como que é bonito. Aí, aqui, ó. Ó. Biquinho de guardanapo. Olha esse daqui, ó. Esse é da Bia também. É de menininha de vestidinha. Olha que lindo. Esse daqui, ó. Ó. Tem capa de botijão. Jogo de banheiro. Ó. Esse é de barbando. Esse também. E essas daqui, ó. Ó. Essa pia aqui é tudo de pintura. Não é da Bia, mas é de pintura. Tá? Eu vou pegar aqui. Se eu for mostrar todas de... Todas de pintura. Aí, não vai. O vídeo vai ficar muito longo, ó. Vou mostrar um pouco a de crochê, ó. Esse é de crochê. Esse também é de crochê. Esse é de crochê. Esse é pintura com crochê. Ó. Barbante. Olha esse daqui. Cada joguinho lindo que tem, ó. Esse também, ó. Esse daqui. Ó. Tem esse. É muita revista. Olha. Aqui que é de crochê. Essa daqui é mais aquele suplato. Tá vendo, ó? E todos diferentes. Esse. Ó. Olha esse tapete de sala. Ó. Esse daqui é de várias... Ó. Tá vendo? Tem várias peças. Jogo de cozinha. Ó. Esse daqui também, ó. Ó. Eu amo revista. E não me desfaço, não, viu? Olha. Esse é o caminho de mesa. Tem gente que fala, ah, mas não usa mais revista. Eu não desfaço das minhas revistas. Ó. Aqui tem. Jogo de banheira, almofada. Olha esse carpete de sala. Que lindo. Ó. Esse é bico de... Bico de guardanapo. Esse daqui, ó. Tem uns tapetinhos. Ó. Ó. Tá vendo? E tem mais. Não tem como eu tá mostrando, né? Porque é muita revista mesmo. Olha só quanta revista lá. Lá tem duas pias de revista. Ó. Aí eu tô separando aqui. Tô separando aqui que eu vou doar. Tem algumas que... Como eu tava comprando, comprando e tem algumas repetidas, né? E eu vou tá doando pra uma amiga minha. Que é a amiga da igreja, né? Olha só. A pia que tá aqui. É muita, é muita, é muita. Olha essa daqui, ó. Olha que linda. Ó. E é isso, meus amores. Hoje é esse trabalhinho, né? Trabalhinho das revistas. Pra tá mostrando pra vocês a minha coleção de revistas. Espero que vocês gostem, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Beijos. Tchau, tchau.